Ae pessoal, beleza? Aqui é o Fernando, do canal Fernando Ventiladores e Fernando Iluminação Vou mostrar a você aqui como liga 3 tipos de reator, 3 tipos de lâmpada, para falar a verdade Aqui é um reator magnético, de partida rápida Aqui é um reator eletrônico, de partida rápida também E essa aqui, é 2 leds tubulados de 18 watts O que é feito? Você vai pegar as duas de fase, vai juntar e vai ligar um fio Você vai ligar na fase Vai pegar os dois neutrons, aqui e aqui Vai juntar e vai ligar outro fio Vai ligar no neutro No caso aqui eu botei uma tomadinha Aqui que é para facilitar o retirado da luminária Se eu ficar na casa, eu precisar dar uma manutenção Agora o reator para uma lâmpada de 40 Eletrônico E dois fio Quatro fio Dois vai para uma ponta de uma lâmpada Dois azul Dois vermelhos vai para a ponta da outra lâmpada E marrom e preto é para 220 E branco e preto é para 110 volts Agora o reator magnético Que vai ser feito Pegar os dois fio amarelo Quando o fio amarelo vai ligar nos dois Dois ponta das duas lâmpadas Aqui e aqui E o outro amarelo vai ligar aqui e aqui É o rator ligação tipo ponte Esse aqui E aqui na ponta Temos o fio azul e vermelho Os dois azuis Vai ligar na ponta de uma lâmpada Os dois vermelhos Ponta da outra lâmpada Preto e branco Rede 220 ou 110 Isso depende do reator Se ler 220 ou 110 O reator magnético É sempre monovolt Com atenção só Agora eu vou mostrar aqui um pouco do material A graça de lâmpada que eu vou usar Certo Então é isso aí pessoal, gostou do vídeo dê o like, muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder vídeos como esse, valeu e fui.